Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez, vamos falar do cantor vaqueiro Milsema Ele que viralizou nas redes sociais recentemente Logo após fazer um show e somente sua mãe está lhe assistindo E pouco menos ali de 10 pessoas Porém, nessa última sexta-feira aconteceu algo muito interessante com ele Que começou a viralizar nas redes sociais Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu gostaria de bater a meta de 600 likes nesse vídeo Para o YouTube entender que você gostou do conteúdo E assim, ele compartilhar para mais pessoas Então dê seu like, pois seu like é super importante Pois é rapaziada, dessa vez, vamos falar sobre o cantor vaqueiro Milsema Ele que viralizou recentemente nas redes sociais Logo após voltar à sua cidade natal E ele tinha um sonho de voltar à cidade e cantar E quando ele subiu no palco, cara, não tinha quase ninguém Somente sua mãe lhe assistindo e pouco menos ali de 10 pessoas Um vídeo muito emocionante e que viralizou nas redes sociais Inclusive, eu separei uma pequena reportagem para mostrar aqui para vocês De falando um pouco de sua história Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas Você já viu esse vídeo nas redes sociais nesses últimos dias Vídeo de um cantor que realizou o sonho de voltar para cantar em sua cidade natal Porém, quando mesmo subiu no palco para se apresentar Tinha somente sua mãe e pouco menos de 10 pessoas no espaço Um vídeo muito triste e que tomou grandes repercussões Mas você sabe quem é esse cantor? Se você não sabe, fique nesse vídeo até o final Que eu vou falar tudo sobre ele para você Mil Semar da Costa Silva, popularmente conhecido como Vaqueiro Mil Semar Nasceu no dia 9 de março do ano de 1986 Na cidade de Pombal, na Varaíba Ele que começou a se envolver na música com apenas 7 anos de idade Posteriormente, cantou em alguns projetos locais Até que foi morar em João Pessoa E lá, ele passou a se apresentar em diversos bares Fazendo parte da banda Anata Banda é essa que ele passou cerca de 7 anos Após sair da banda, em 2020, ele iniciou-se sua carreira solo E no ano de 2022, aconteceu esse fato lamentável com ele E que tomou grandes repercussões e que vem viralizando nas redes sociais Mas e você? Já tinha visto esse vídeo em algum lugar? Deixa aqui nos comentários Pois é, rapaziada Esse é o cantor Vaqueiro Mil Semar E logo após, este vídeo viralizar nas redes sociais Como ouviu diversas pessoas Inclusive, depois desse fato Ele começou a aparecer em alguns programas de televisão E tudo mais E nessa última sexta-feira, às 6 Os cantores Eneto e Cristiano Acabaram ali que lhe surpreenderam Levando ele para cima do palco Vejam E vai cantar para essa galera toda Que está aqui na sua frente E vai cantar para essa galera toda Que está aqui na sua frente, ó E vai cantar para essa galera toda E vai cantar para minha paraíba Prazer com você Obrigado por tudo Hoje eu não pude trazer a minha rainha Porque ela mora lá no Alto Sertão Cima de 450 quilômetros da capital Mas pode ter certeza que amanhã vai estar filmando E gostar Não vai vir, vai levar ele Vai cantar para essa galera toda Lá do Sul Alô, Goiás Tá assim Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me cruce em paz A sombra de um amor Pois é, rapaziada Eu também gostaria de parabenizar A página Forrozoeira Pois ela foi a primeira página A postar esse vídeo aí E se comorreu ali E postou Então parabéns aí Aqui o Jim Mas enfim, rapaziada Este é o vaqueiro Milsemar Também parabéns aí A Zenétrico Este ano Pela sua atitude Poucos cantores fazem isso Nos dias atuais Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau